Igual como tinha no GTA, cara. Toma! Vai, 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 vai! Ah, mano! Ô, meu Deus, cara! Que raiva de jogo! Azul, 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 azul! Azul, 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 azul! Laranja, 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 laranja! Azul, azul, azul! Cadê a azul, cara? Agora a azul, agora a azul! A laranja de novo! Ixi, Tamar! Bora, galera! Ixi, esse bonequinho aí, mano, mó gaysão! Pra dar sorte! Ixi, mano! Pra dar sorte! Olha o chinelinho dele! Claro, chinelinho estilo! A gente tá usando o chat do Playstation, tá? Se tiver outra plataforma aí... Só vai se comunicar pela online! Exatamente! 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 Bora, Christian! Disparemos na frente! Bora, 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 bora! Hora do show, hora do show, hora do show! Ih, meu boneco não corre, velho! É com L3, né? Como é que é? L3, né? L3, ele corre? É com o analógico da esquerda! Ah, mas que merda! Eu vou reprovar! Tô por último aqui! Essa merda! Reprovar é muito bom, né, velho! Mas, cara, eu faço live aí todo fim de semana aí! Na Twitch quase todo dia! Só pão gás, tá? GTAzinho dos Brody! Bora, galera! Classifiquei em quinto! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Se joga! A importância de dar o peixinho, tá vendo aí? Vai, 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 vai! Boa, família! Todo mundo, todo mundo! Boa, Ronaldo! Todo mundo! Boa! Ronaldo! Brilha muito! Não, olha só! Eu, pô, eu classifiquei em quinto e fiquei entre o top 20 aqui! Eu queria top 10 em jogo! Eu fui o quinto que tá se classificado! Você vai fazer review de comida, cara! Tô comendo e fazendo review de comida! Ou... Pô! Tô sempre tendo review de dança gatinho! É! O react do dança gatinho! Ou tem mais um ao também, hein, Brunão! O que que você acha de você colocar um biquinho e vai? É! Coloca um decotinho! Não! Já tem um, já tem uns facecam que é de mulher, já! E essa aquela, aquela edit da voz, tá ligado? Ah! Brunete! Ah, isso aqui é correr! Só correr, só correr! Só correr! Bora! É o Ivan! Segura, nego! Porra, consegui bater no martelo! Vai tomar no cu! Caralho, mano! É só pular, velho! É só pular, velho! É só pular, velho! Pois é, pulando eu bati no martelo! Ah! Os caras ficam me jogando o martelo! É só pular, mano! Pula! Tô indo bem! 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 Tô indo bem mal! Aí, bati aqui nas jujudas aqui, ó! Por que esse bagulho ficar pulando? Ai, martelo vagabundo! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Ah, que merda! Bora! Ah, não sei se eu vou passar, hein, família! Acho que eu não vou me classificar! Eu também acho que eu não vou me classificar nessa! Ah, eu sempre fiz a segunda volta! É, eu também, eu também! Tamo junto, então! Ai! Conseguiram classificar? Não, não! É duas voltas! Ah, bom! Eu ia falar, porra! Tô na segunda agora, mano! Igual que eu me tinha no GTA, cara! Toma! Vai, 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 vai! Ah, mano! Ô, meu Deus, cara! Que raiva de jogo! Ô, digão lindo, ó! Fala, digão! Tamo junto, meu velho! Ai, bosta! Passar um pouquinho de raiva aqui, ó! Ah, mano, não dá, véi! Sai, bagulhinho chato! Pistolou! Boa! Vou me classificar em quinto de novo! Olha ele tomar, mano! Olha ele tomar! Caraca! Eu tava em último e fui pra quinto! Meu Deus, cara! Que jogo ridículo! Salve, CTA, pô, Bet! Como é que você tá? Ai, caramba! Gogo! Acho que eu não vou cascar, acho que eu vou cascar não, hein! Aê, que eu fiquei, véi! Caraca! Eu peguei vinte, mano! Já era! Ah, perdi! Perdi, rapaziada! Perdi! Ah, Bruno! Perdi! Oh! Precisa de plus pra jogar o... Sim! Eu acho que sim! Não! Não, por causa que ele é só online, hein! Se ele é só online? Ih! É mesmo? Não! Não sei, Odigão! Testa aí, cara! Não sei! Aí, de novo, hein! É só ficar parado e pular, hein! Tamo junto! Vai dando... Vai dando... Passa a cal pra nós aí, Bruno! É só ficar parado e pular, hein! Puta que merda, hein! Vai passando a cal pra nós aí! É só ficar parado, hein! Pelo amor de Deus, hein! Bora! Bora, bora! Eu vou... O... O... O Cristian aqui, porque o Itamar já tá lá no... Tá lá! Eu vou lá do Bruno! Tá todo lado do Cristian aqui! É! Aí! É só ficar parado, meu filho! Só pular e ficar parado! Ah, que vai me dar ruim! Já falei! O Magneto já dizia no filme X-Men e Fênix Negra! No xadrez o espião vai primeiro! É! Só ficar parado, hein! Não! O outro ali empurrando a... O outro empurrando o porrete ali! Fica parado, Cristian! Tô parado, tô parado, tô parado! Só pular, só pular! Só pular! Vou fazer aquela estratégia, né? Pra os caras achar que eu tô... De vez em quando você agarra alguém, então não te aperta as barras é puro! Salve, Mika! Ah, não! Não! Que é da puta! Passou junto! Ah, Itamar! Pelo amor de Deus, Itamar! Passou junto! Eu fui pular e bati no outro! Aí, é só ficar mais um aí! Ah, Itamar caiu também? Salve, Mika! Como é que você tá? Vou pular, meu filho! É só pular! É só pular! Itamar, você caiu também? Cai! Ah, os caras me deixaram sozinho, velho! Vai aí, vai aí, vai aí, Cristian! Que eu vou lhe pegar uma coca! Aí, Mika! Se pudesse ir lá na trova! Tamo junto! Já bota aqui! Que cara pidão, né, velho! Pedindo pra Mika ir lá na trova! Será que você ia ficar no YouTube, né, Brunão? É, então! Cara pidão! Bora, Brunão! Qual que é dessa aí? Me passa a calma! É só andar! Só andar! Só ir pular no tempo certo desses negócios aí! Só andar! Mas tem que ficar rodando a corrida? Não! Você anda! Só anda! Tá! Só anda! É? Tá! Beleza! Só andar! Só andar! Aí os outros que vai caindo, né? É! Porque os caras querem ficar pulando, né? É só andar! Ah, eu já vi! Tem segredo! Só andar! Pra frente ou pra trás? Isso aí é o mais baba que tem! É! Pra frente, vai! E pular no tempo certo desses negócios aí! Essas babas! Na verdade, não precisa nem andar, né? É só andar! Não! É só andar! Você tem que andar! Toma! Puta merda, galera! Classifiquei! Putz! Classifiquei assim, rapidinho! Essa aí é a mais baba que tem! Eu vou ganhar, cara! Bora! Você acredita em mim, Bruno? Vocês acreditam em mim? Eu acredito! Eu acredito em milagres! Que isso, cara! Você acredita em milagres? Eu acredito em fadas! Acredito! Ah, só se for aquela lá de novo lá, certeza, velho! E aí é facinha! Qual que é? Só andar, só andar e correr e pular? Isso aí você tem que andar e ficar esperto nas plataformas menores! Tá! Ficar esperto nas plataformas menores! Ficar esperto nas plataformas menores! Tentar não pular! Tentar não pular! Tentar não pular! Tentar não pular! Ih! Só você andar de uma plataforma pra outra! De coisa diferente! Tá! É dos lados! Ah, entendi! 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 Beleza! Entendi! Só pra direita! Agora vai, hein! Aí! Sete nele! Fica no meio! Fica no meio, Cris! Fica no meio! Aí! Tá certinho! Certo! 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 Agora volta pra laranja! Corre aqui! Corre aqui! Laranja! 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 Azul! 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 Bora, Cristian! Três já foram! Já foram três, Cristian! Quatro agora, Cristian! Fica aí! Azul! 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 A laranja de novo! Laranja! Fica aí! Fica aí! Fica! Azul! 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 Laranja! 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 Aí! Morre, cara! Morre, galera! Fica aí! Fica aí! Fudeu! Ai! Tá mais rápido! Azul! 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 Falta um! Falta um! Falta um! Vai, mano! Morre, cara! Os caras não morrem, véi! Falta um! Falta um! Aí! Um ficou! Não ficou, não ficou, agora vai, agora vai, agora vai. Não ficou. Esse é o esquema, esse é o esquema. Os caras não morrem, véi. Aaaaaaah! Porra, Christian. Olha o outro segurando o cara ali. Vamos ver quem vai ganhar aqui. Pô, mas é muito difícil, cara. Os caras jogam tudo. Olha lá o Caio, o assassino desse que ele ganhou. Eu não acredito nisso, cara. Sai fora, não quero vencer, não. Vai fazer o salto de fé, hein. Vazei, vazei, vazei. Quero ver o salto de fé, não. Eu também tô vazando. Eu também tô vazando. Eita, Christian. Cheguei quase, cheguei lá, cheguei lá. Quase lá. Eu também tô vazando o sumo especial do mundo. Eu que aistava que br가 você vai ganhar. Você ve o almoçou. Você vai ter vindo com as Whatsappas. É muito bom. Até. Legenda Adriana Zanotto